Fala galera, o World of Soulplayer aqui trazendo mais vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no Deathmatch numa batalha de humanos contra dinossauros Na verdade é cada um por si, então é humanos contra humanos, tribais contra mercenários, contra dinossauros Dinossauros contra dinossauro, eita, eita, passei no meio... Morri, morri por um... Tirar o anossauro Vamos pegar aqui agora o dinossauro, vamos lá, vamos ficar alternando ali entre humanos Se bem que o humano, pra gente poder eliminar alguém só se fosse com o tribal, né, porque o tribal tem o dano com a tocha Vou pegar ele aqui, ó, aqui o humano Ai, ai, ai Toma Ah, ele tá me ferindo, velho Ele tá querendo me ferir Toma, peguei ele Aí, já era, deitou Boa Vamos lá de Beryonics Esperar ali um dos humanos saírem pra gente pegar Ali, ó Ali, ó Olha os humanos saírem Toma Pegamos um, ó o outro aqui dentro, ó Toma Fiz uma jeitinha dele Vai pra lá, bicho Ameaçou ele aqui, então, vem Quer vir? Quer vir? Toma Ali, ó Ah, não vai entrar não Já era O que que a gente vai pegar agora? Esse carne aqui, ó Pega Volta aqui, carne Ai, caraca E já tomei dois sangue... E já era E já era Nossa Já era pra mim Vamos pegar agora, deixa eu ver Vou pegar o mercenário aqui pra diferenciar Vamos lá Vou pegar o mercenário Corre Lembrando que o mercenário não tem terceira pessoa Bora fugir, bora fugir Ai, caraca Não Ah, não Vamos pegar a Tribal Vamos pegar a Tribal Tribal tem a tocha Dá pra atacar, pelo menos Vamos lá Aí, ó E aí, Tribalesco Beleza Vou desligar aqui a tocha E aí, Tribão Tá todo mundo ali, ó Eles querem tudo Atacar a gente, galera E aí, cara O que que a gente vai fazer agora? O que que tu acha que a gente deve fazer? Hein? Deu uma travadinha aqui E aí, cara E aí, cara O que que tu acha E aí, cara O que que tu acha que a gente deve fazer? Aí estão eles, ó Tem Espinossauro gritando sinistramente aqui Vou queimar Espinossauro Vou queimar Espinossauro Tomar Espinossauro Tomar Espinossauro Ai, caraca Por que? Ganhar de novo aqui No Tribalzinho Tomar Espinossauro Tomar Espinossauro Botar fogo nos dinossauros Botando fogo em tudo Sério? Que eu tomei uma mordida só do Uta Caraca Deixa eu pegar um carnívoro agora De novo De novo um carnívoro Vamos lá Pegar um Aqui, ó Carne otária Beleza Que isso Peraí, peraí, peraí Vamos atacar aquele Galimimus ali, ó É aquele Galimimus lá Que a gente vai pegar Vocês viram ele zoando a gente Já era Nem precisou O Tim aqui Quem que a gente vai atacar? O Galimimus voltou, ó Vamos pegar o Galimimus lá Vamos esperar que quando ele vim de frente Aqui a gente vai pegar ele Aí, ó Nem viu, nem viu, nem viu Nem viu Aí Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ai Que? Eu tava Nossa, eu tava ajudando vocês Eu tava ajudando o Galimimus Me mate Valeu Caraca, que mal agradecido Eu fui ajudar Nossa, ah, não Eu vou pegar o Trike E fazer a limpeza ali, ó Vamos fazer a limpeza ali Tom Beleza Ah, não Como é Quebrei a perna dele Agora tu vai ficar aí, ó Eu vou me eliminar aqui, ó Agora eu vou ficar com a perna quebrada Só pra aprender Vou pegar o Trike de novo E vamos lá Fazer a limpeza que a gente tem que fazer, né Vai na frente Lá estão eles É eles lá que a gente vai pegar Ih, o outro saiu Vocês que tinham eliminado a gente? Venha O que que tu vai fazer? Tu vai querer ir pra cima de mim? Vai pra lá Vai pra lá Toma, quebrei Não quebrou a perna Nossa Toma Ah, não Da onde veio esse Rex? Toma Toma essa Eliminar, eliminar Eu não posso usar o pisão porque Como você sabe, eu tô com a perna quebrada, né Então Já era Menos um, brother Toma Já era Menos dois Quem que é vir? Quem que é vir? Toma Menos três Pode vir, pode vir Venha Venha pra cima Aí, ó Vem Oh Boa Mas que eliminei uma galera ainda Vou pegar outra aqui Deixa eu ver O que que a gente pode pegar Teresininha Teresininha Vamos lá Teresininha fazendo a limpeza agora E tchau pra aquele tribal Tchau pra aquele tribal Tchau Tribal Toma Tchau tu também Tchau pros dois Eliminamos tudo Ah, aquele ali, ó Eu lembro que tinha um acro que tava me atacando Provavelmente isso aqui Vamos lá Fazer a limpeza nele aqui, ó Fazer a limpeza Fazer a limpeza Ha Muito bom Aqui, ó Albertinho Tchau, Albertinho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Toma Tchau, Albertinho também Ali, ó Ali, 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 ali Toma Apaguei a luz Tu também aqui, ó Eliminou todo mundo agora Sobra ninguém nisso aqui Sobra ninguém Quem mais vai vir? Ah, tu vai Ah, tu vai? Tchau também Tchau também Caraca Ter eliminador Ter eliminador Vai pra lá Quem que a gente vai eliminar? Aqui, ó Aqui, 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 ó Eita Eita Vai pra lá Não, não me ataca Não me ataca Ah, tá zoando, velho Toda minha espécie Nossa, eliminei agora Um espino Fui eliminado Vamos pegar tribal agora Tribalesco É o tribalzinho, né? Vamos lá E aí, tribalesco Beleza? Caraca, tá cheio de dino aqui Opa, acho que eu vi Ah, não Não é o tribal Beleza Ele tá olhando pra cima, velho O que tem lá em cima? Não tem nada lá em cima, amigo Eita Tá passando o shank Não tem nada lá, cara Tá louco? Vou voltar aqui Aqui, ó Ah, não Tá atacando uma Não Não, não, não Ele vai atacar Nossa O espino ia atacar E ia eliminar eu E o outro cara ali Eu tenho uma tocha Que eu não tenho medo De usar Caso vocês vierem pra cima Por favor Não venho pra cima Tá, por enquanto Eu tô de boa Eles não estão vendo nada Eu vou desligar a tocha Em forma de confi... Vai pra lá Vai pra lá Uh, esse U Tá velho Não confio em outro Vou desligar a tocha aqui Aí Calma U tinha Calma Vou usar a mãozinha Que nem o O Nossa Ele vem... Não Ele tá tudo morder Tá tudo morder Tá tudo morder Ah é? Vai pra lá Vai pra lá Nossa Eliminaram o nosso pet E lá vai o Galimimus chutando Deixa eu desligar aqui Fazer tipo uma dancinha De reconfirmação de amizade Olha o traque aqui Fica agachado Tem que cuidar Eu agora sou amigo De um Diablo Ceratops Muito bom Cara o Diablo é grande É grande E o Para Aí ó Domesticamos dois agora Domesticados com sucesso Com o poder da amizade O poder da confiança A gente é um tribal né Bonito Musculoso Beleza Nosso amigão Tá tomando água aqui Ok O resto tá de boa Tem um grupinho da Apex Que tá deitado ali ó Só falta o Spino aparecer O Spino deitou do lado Ah não Tem Enquanto isso O cara não para de atacar o Teresina ali Coitado Caraca Vocês viram isso Que do Diablo Será topstar com a gente Até lhe comendo Ah não Não Fomos eliminados Bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Não se esqueça de deixar o seu likezão E também se inscrever no canal Pra fortalecer ainda mais Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau